Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Dragão de Foco aqui, galera, é o seguinte, estou aqui no Trove E hoje, irei trazer a vocês um vídeo de um novo evento que a gente está tendo agora aqui Então, eu já peguei algumas dicas aí E bem, essa plantinha que está matando eu agora aí, a gente vai ter que matar ela A primeira missão do jogo é ela aí, tem que matar 20 vezes, tem que matar 20 dessas plantinhas Nunca achei que fosse uma planta, né? Então, vamos contar, eu tenho um ali já, né? Então, vai ter dois, vai pra lá Olha lá, 2 de barra 20 Meu mouse parou Ok, galera, vamos lá Meu mouse tinha parado de responder aqui, levou meio ano, vou tentar resolver Está com má contato a entrada Então, vamos lá Vamos ter que matar 20 vezes aquela plantinha que começou a atacar do nada E a recompensa que a gente vai ganhar são 10 KO Chests No caso, o bônus diário que entrou hoje, no primeiro dia deles Que no caso, ele está falando, ó, janeiro dia 2 Hoje é janeiro dia 2 Começou a missão hoje, 9 horas da manhã E o bônus diário deles é 10 KO Chests Mais a recompensa, 20 KO Chests no total Então, vamos lá, galera Eu tenho mais uma plantinha aqui na frente, ó E a plantinha, beleza? Morre Ok Vamos em busca de mais planta Que acabei de encontrar aqui também Outra Galera, essas plantinhas é mais fácil de encontrar, tá? É encontrar só no Fire Forest E o outro bioma não tem Ah, tem, mas só que... Não vai ser da mesma coisa Tipo, o Candória tem a planta doce Mas eles querem a planta verdadeira, não a planta doce Então, vamos ver se encontrou alguma coisa Aliás, eu encontrei uma Gongenso aqui, né? Beleza Tem uma fada aqui Vamos ver se eu encontro algumas fadinhas Fadinhas não, mas planta Depois da missão 2, galera É apenas destruir mil blocos Então, eu vou terminar aqui e já volto E aí, galera, eu voltei aqui Cheguei a 19h20 pra terminar o negócio aqui E completamos a missão número 1 Agora, vamos partir para o número 2 Que é destruir mil blocos No caso, vocês vão lá Pega essas bombinhas Ou se você não tem Grafita Ou compra No meu caso, eu prefiro comprar Porque já vem mil bombas Em vez de você ficar gastando Primordial Frame Ou minerando Ou gastando pra comprar Então, eu já vou destruir aqui um monte de coisa Beleza, completei Então, a missão número 2 É destruir Matar robôs e spiders 20 vezes o Neon City Então, vamos pro Neon City E já voltamos A visão que pode ser qualquer portal Beleza, qualquer Uber Hum, tem nada a ver se é Uber maior ou Uber menor Pode ser qualquer um Ok pessoal, eu cheguei aqui no Neon City E vamos atrás de matar as aranhas Neon City é o único lugar que encontra bastante aranha robótica Então, ó Ali não é Ou eu me enganei, né Porque Quando eu vou fazer algumas danas Tem aranha Bastante aranha Uh, falando nisso Olha a recompensa aqui Ali Spile Divinity Ou algumas pessoas costumam fazer o que? Ou fazer Costume Lá na ST Ou Pegar os fragmentos E É Juntar pra fazer um dragão Um dragão Lembrando que dá pra fazer um dragão com isso aí Só que é 50 fragmentos Então, nós temos que derrotar a Filha da Lua várias vezes Não é todo dia, né Após resetar a ST No caso, vamos ver se tem aranha aqui dentro Eu já matei uma aranha aqui Nossa senhora, quanto bicho, velho Vai pra lá Oh, valeu pela Caixa de aventureira aí É Ok Aí embaixo temos uma Aranha Não é aranha, caramba Tô cego Cadê a aranha daqui? Tem um player perdido aqui, ó Aranha, aranha Ali na frente tem aranha, galera Não é esse aqui Aquela aqui, ó A aranha aqui, galera Essa aqui é a aranha que vai ter que matar elas Beleza? Então Nossa, que aranha feia, velho Por louco Matamos Segunda aranha Então, enquanto chegar até os 20 Matar as 20 aranhas Eu volto Ok, galera Estou aqui 19 barra 20 E vou matar a última aranha Pra completar a missão Então, vamos lá E completamos A segunda missão Ok, vamos para Ah, não É a terceira missão Vamos para a quarta missão Que agora é fazer 25 danjos De 3 stars A casa de 3 danjos gigantes Aí, ó Como nós estamos vendo ali em cima É de 3 gigantes Então, é só você fazer 25 vezes Daquelas danjos gigantes Estão aí, ó E Completar a quarta missão A recompensa é 3 important Inbox É... Muitas pessoas não sabem o que é Import Inbox Mas É uma caixa Que você pega É... Gemas gordas Ou gigantes Né Grande gigante Gorda Cada um tem um jeito de falar Que são essas gemas aqui, ó Estão vendo aqui, ó As principais grandonas aqui em cima São essas aqui Ou você pega radiante Ou você pega estelar Tem duas raridades aí, né Essas estelar são bem complicadas de pegar Mas Radiante as mais É... Que mais tem Então, eu já vou direto no primeiro boss Ok Já matei o primeiro boss aqui Nossa senhora Quanto robô vem aqui, velho Salve Ok, vamos para Outra Fortaleza Tem mais uma lá na frente Então, galera É o seguinte Eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo Hoje mesmo E... E... E tem algumas missões aí Que eu não vou Poder acompanhar com vocês Porque... É legal de fazer desafios E o desafio demora Uma em uma hora Então, esse vídeo aqui Vai ser muito longo Beleza? Então Eu vou fazer as dão de aqui E já já eu volto E aí, galera Finalmente Consegui aqui 24, 25 Finalmente Depois de uma hora Duas horas Fazendo isso aqui Bom, galera É o seguinte Eu... É o filho do meu mundo Ó Todas essas dão de aí Gigante Eu fiz elas E bom Vamos lá Fazer a última Estrela Beleza? Já fizemos a última Estrela Então Vamos lá Fazer a próxima Que é matar 20 Besouros Da lava Então Bora pro Beyond Dragonfire Speaks Let's go Galera Cheguei aqui No Dragonfire Speaks E olha só Se eu quisesse Fortaleza Tinha essa fortaleza aqui E tinha mais uma Do outro lado Lá, né? Eu perdi essa chance Mas vamos lá Vamos atrás dos besouros O que que o cara Tá matando ali? Ai Não, não é besouro não É tartaruga Aí já é cananguejo Todo o negócio lá, né? Então Vamos atrás dos Besouros Eu sei que tem besouro Em algum lugar aqui Mas não sei aonde Isso aqui é um cananguejo Então não vale Meu amigo Será que eu vou encontrar Mesmo um cananguejo? Canguejo É tartaruga Tartaruga não, besouro Eu tô bugadão aqui, velho Tá, tem um ossinho aqui Eu não quero osso Meu Deus, meu Cadê os besouros daqui? Se miram tudo Tô lagando também Galera, se eu encontrar um besouro Eu vou Galera, voltei E tem um besouro ali Perto daquele morcego Junto com o cara Com um bicho gigante É esse besouro aqui, ó Que ele precisa matar Tá aqui bem no meio, ó O primeirinho aqui, ó Então vamos matar ele Matamos o primeiro Deixa eu ver se aqui na fortaleza tem Ó, na fortaleza tem besouro E o cara acabou de matar o besouro Então vamos em busca de mais besouro Recomendo Eu vou tentar procurar mais Nas fortalezas e dungeons Porque aqui Eu não sei se aqui deve ter Aqui fora Vejamos se tem aqui dentro Não Esse negócio é muito louco, velho Eu sei que eu posso ficar aqui embaixo Mas eu queria ver o que tem ali em cima Poxa, eu matei sem querer Ok, galera Então vamos atrás de besouros E quando matar os 20 besouros Eu volto Aliás, vamos pegar as recompensas Que temos aqui Que no caso são 3 important boxes Dispore divinite 5 reaction of darkness E 10 key chest Esse aqui Esse 3 aqui é do meu tome E esse aqui são A recompensa diária Beleza? Então vamos lá Recolher tudo E estamos aqui de volta 24 key chest Tá bom? De key chest É, não dá um total de 40 Então vamos lá Já volto E galera É o seguinte Sobre os besouro de lava É Parece que é meio complicado aqui E bom Eu tô pensando no seguinte Vocês fazerem uma equipe aí De encontrar besouro E se um encontrar É pra chamar o outro Porque besouro pra encontrar Aqui tá complicado E o que é o besouro? E vamos lá Eu tô junto com uma galerinha aqui Equipe Tem um gringo no meio E tem 3 brasileiros Contando comigo E nós estamos fazendo Uma busca de besouro aqui Se alguém encontrar É pra chamar o outro Então até agora Se eu encontrando 6 besouro Até agora Eu também tô em busca Então Pra ser mais rápido Vocês informam a equipe aí Ó E E ajude um ao outro Beleza? Já volto E aí galera É o seguinte Eu consegui fazer Os besouros E com a ajuda De dois amigos Na verdade Um é amigo O outro que eu acabei de conhecer No mundo O que eu acabei de conhecer É o João Gabriel Alguma coisa assim E o outro amigo meu É o Raif Ele me ajudou a pegar Os besouros aqui Encontrar os besouros mais fáceis E Vou completar agora o meu aqui Valeu pela ajuda aí Raif Beleza? Completamos a conta Esse aqui de 10 Dragonite Né? 25 É 25 Vamos coletar aqui E vamos para a próxima Challenge Ok? É fazer o O seguinte galera Meu Deus Eu preciso ter aquela recompensa Eu preciso ter essa recompensa agora Ok É o seguinte galera O que faz essa aqui Complete Challenges Complete Desafios Na tradução Você tem que fazer o seguinte Tá vendo essa Permafrost aqui É uma challenge de É um desafio de Dragon Coins Olha lá Recompensa Dragon Coins Beleza? Essas aqui são as challenges Que você precisa fazer Pode ser de corrida Pode ser de coleta Pode ser de 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 Caso A cada Uma Hora Começa Uma nova Challenge Beleza? Então Apenas em um dia Dois dias Ou Aquelas pessoas Que não consegue ficar muito tempo Com o computador Né? Engraçado que você Vendo que vai até dia Quinze Então temos Buguei Treze De 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 Beleza? Então Eu não vou fazer Agora Essa missão Mas Eu já vou completar A última missão Pra vocês Então Essa aqui é de fazer Dez Challenges Desafios Que tá tendo agora Eu vou ver se consigo Eu vou ver se consigo fazer Não sei se vai dar tempo E a última missão Que é o Sete Barra Sete É você Matar Duzentas Inimigos Pode ser de qualquer Bioma E qualquer Dungeon Mas tem que matar No mínimo Duzentos inimigos Beleza? E é só isso Valeu Se você gostou Deixe seu like Se inscreva-se Compartilhe o vídeo Nas redes sociais O vídeo Beleza? Compartilhe com seus amigos Que tiver em dúvida De fazer a challenge Beleza? Vamos chegar na meta De Trezentos e cinquenta Inscritos Eu sei que vocês conseguem Eu sei que vocês são foda E vocês merecem tudo Beleza? Valeu Falou E até mais Fui Até o próximo vídeo